Eu vou aproveitar que a gente está nessa fase de protestos contra a Dilma, protestos contra o governo, para fazer algumas ponderações. Lembrando que eu já participei de vários protestos no passado, na época era contra a corrupção, e depois eu percebi que, na verdade, eram os protestos errados, ou seja, eles estavam atacando o sintoma do problema e não a causa. Antes de argumentar, eu vou deixar bem claro, você tem todo o direito de protestar, e levantar cartaz, e gritar na rua, etc., contanto que você não fira o direito de propriedade de ninguém, contanto que você não viole a propriedade privada de ninguém. Mas eu espero que você assista o vídeo até o fim para você entender a minha argumentação, porque é um vídeo que eu corro o risco de ser mal interpretado e até atacado, mas se você entender, você vai ver onde eu quero chegar. Então, por exemplo, eu acabei de ver aí um destaque para vídeos de famosos, convocando para o protesto do dia 15, basta de corrupção e não sei o que, e é interessante que eles sempre repetem a mesma coisa, que as pessoas sempre tocam nesse ponto, ou seja, o que é? Precisamos de saúde pública de qualidade, ou educação pública de qualidade. Ou seja, eles protestam contra a corrupção, ou seja, que dinheiro público está sendo desviado, só que ao mesmo tempo eles pedem para que o Estado forneça serviços que dependem de roubo. Por quê? Porque imposto é roubo, como eu já falei diversas vezes aqui. Alguém vai levantar uma questão e dizer que não, que imposto não é roubo. Ora, se eu não estou disposto a contratar algo voluntariamente e eu sou obrigado a pagar por isso, é roubo. E se eu não quiser pagar imposto, alguém vai apontar uma arma na minha cara para me obrigar a pagar. Então, quando você defende saúde pública, educação pública, ou qualquer serviço público, você está defendendo o roubo. Então, onde que está o problema desse tipo de protesto? Não adianta você gritar, por exemplo, fora de uma. O que significa fora de uma? Significa que você quer que ela saia de algo. Quando você usa o verbo fora, você está falando para sair de algo, sair do cargo de presidente. Mas você não está atacando o mal pela raiz, ou seja, o Estado. Você está atacando a pessoa. Então, você está dizendo, a Dilma vai sair e vai entrar outro num lugar. Mudou alguma coisa? Não mudou nada. Mudou a sua condição de escravo, pagador de impostos, ou seja, uma condição em que você aceita ser roubado? Não mudou. Então, de que adianta você protestar contra uma pessoa ou outra, sendo que você não está atacando o mal pela raiz? É isso que as pessoas não entendem. Por que elas não entendem? Porque elas têm uma fé enorme e inabalável no Estado. O Estado, ou o estatismo, é a pior religião que existe. E as pessoas não conseguem abrir mão dessa fé. Elas acreditam que elas têm que depender de políticos, e burocratas, e juízes, e todo esse aparato estatal, e polícia, e etc., para viverem. Elas acham que tem que ter alguém mandando na vida delas. E a gente já sabe que dá perfeitamente, é perfeitamente possível você ter, você viver em sociedade, para que ninguém confunda, muita gente interpreta errado, você pode viver em sociedade, mas uma sociedade de regras privadas, e não estatais. Porque o problema, a origem de todos os problemas, é o Estado, é o Estado que está causando esse problema. E pior, as pessoas vão levantar cartazes defendendo o Brasil, a democracia. Quando elas estão defendendo o Brasil, o que elas estão defendendo? Uma fronteira artificial traçada ali, com o uso da força, de forma arbitrária, à base de muita violência, em que resolveram chamar aquilo de Brasil. Você aprende nas aulas de geografia que os países são divididos assim, ou assado, tudo na base de guerra, violência e morte. Como é que você pode apoiar um negócio desses? Uma fronteira artificial e imaginária. Então é isso que você está defendendo. Se você defende a democracia, você está dizendo que a maioria vai mandar em cima de uma minoria. Ou então que você vai ter grupos suficientemente fortes, ou o que você vai chamar de minoria, e que vão fazer um lobby terrível para conseguir certos privilégios à custa de todos. É isso. Mas a essência, o argumento essencial contra o Estado, é a questão da liberdade, é a questão da propriedade. Porque você, como indivíduo, você não precisa ficar dependendo de alguém para viver. Você não precisa de um político para mandar na sua vida. E eu vejo que muitas pessoas, não é que elas rejeitem a ideia do anarco-capitalismo. Elas não rejeitam, é que elas não entendem como seria. Então falta leitura, falta ir atrás, ter disposição para ir atrás e ver como que seria. Inclusive muitas pessoas perguntam assim, ah, mas que país que adotou? A pergunta já está errada, porque se você pensa em um ambiente livre, você não está pensando em um país. Você pode pensar em uma propriedade privada, em uma região, mas não é ideia de país. E outra, o erro dessa pergunta é o seguinte, se a pessoa fala assim, ó, onde no mundo isso foi feito? Significa que você não vai ser pioneiro em absolutamente nada. Você nunca vai começar nada, porque você espera sempre que outro faça antes de você. Então é uma posição humilhante. E essa palavra que eu queria frisar aqui é humilhação. Quando você está lá protestando, o que o pessoal que vai protestar está pedindo? Eles estão implorando para que políticos se sensibilizem pela causa deles. Ou seja, eles já estão se colocando em uma posição submissa. Eu não estou dizendo que você, até como libertário, por exemplo, não possa aproveitar isso e tentar redirecionar essa energia toda para uma causa libertária ou o que seja. Mas eu estou dizendo que essencialmente o protesto é humilhação. Porque você vai continuar gritando na rua, levantando cartaz, fazendo barulho e repetindo frases achando que políticos vão se sensibilizar. Como se você precisasse que políticos se sensibilizassem para atender alguma coisa. Essa é a maior mentira de todas. Então tinha que cortar o mal pela raiz. Como é que o Estado se mantém? Através de impostos. Então, a partir do momento que as pessoas falarem, eu não vou pagar mais nada. Não vou sustentar mais parasita nenhum. Não vou mais pagar imposto nenhum. Ah, mas você vai ser notificado e vai ser processado. E daí? Se um número suficiente de pessoas fizer isso, acabou. Acabou. Desmorona toda a estrutura. É claro que o Estado vai ser muito engenhoso em falar, em criar situações de chantagem. Vai falar, olha, está vendo, graças à maioria que está sonegando, agora os serviços públicos não podem ser atendidos. Mas ninguém pediu por isso. Deixa o mercado entrar e o mercado vai fornecer tudo. Deixa concorrer e acabou. Vai ter serviço melhor, bom e barato e acabou. É só isso. Quando eu falo de ninguém mais pagar imposto, eu estou falando, inclusive, do próprio empreendedor e do próprio prestador de serviço não ser punido. Ou seja, os preços vão baixar. Vai acabar a burocracia. Não vai ter essa série de... Essa infinidade de leis inúteis que são impostas igual abaixo de todos. Então, é isso que você tem que atacar. Agora, eu não quero conflito aqui com quem está disposto a sair para a rua e falar fora Dilma e não sei o que. Entendeu? A minha postura aqui é ser contra todo e qualquer parasita. Então, não importa se é Dilma, se é Aécio, se é fulano ou beltrano. Não importa. Então, eu só quero... Eu fiz esse vídeo para você entender o quão humilhante é isso aí. E eu acho engraçado as pessoas ficarem apreensivas e falar que agora o povo acordou e não sei o que. Ou seja, isso só mostra o fracasso da própria democracia que você defende. Porque é um sistema tão ineficiente que você precisa organizar um protesto, precisa da adesão de milhares de pessoas para, quem sabe, conseguir um pouquinho de nada assim, uma mudançazinha minúscula que não vai adiantar nada. Porque você não está atacando a raiz do problema, que é o Estado. Então, qualquer um que esteja compactuando com o Estado e que esteja querendo modificar algo através do Estado, sendo conivente com o Estado, vai fracassar. Ou seja, todo e qualquer protesto em qualquer parte do mundo, não importa o que seja, que viole o princípio da não agressão, está fadado ao fracasso. E quando eu falo violar o princípio da não agressão, significa o que? Que essas pessoas que estão protestando ou que vão lá protestar, elas estão violando o princípio da não agressão não porque elas estão protestando. Elas estão violando pelo fato de que elas continuam pedindo por mais Estado. Quando você diz, eu quero saúde pública, eu quero educação pública, eu quero segurança, eu quero isso, eu quero aquilo, você está dizendo, Estado, vá lá, roube alguém e forneça esse serviço para mim. Então, você é uma pessoa violenta. Enquanto você não questionar isso, enquanto você não acabar com esse ciclo de violência, essa cadeia de violência que você alimenta, nada, absolutamente nada vai mudar e nada vai ser resolvido. Alguém pode falar, ah, mas na Primavera Árabe, milhões lá se ocuparam os espaços públicos e tiraram o ditador. Eles tiraram alguém? Tiraram o ditador? Colocaram o outro? Entendeu? Porque não importa se você chama alguém de presidente e você fala que ele foi democraticamente eleito, continua sendo um ditador, ninguém tem que se submeter a um presidente de um país ou república ou o que for. É simples. As pessoas têm que ter liberdade para fazer trocas voluntárias e se defender de agressores e acabou. Não precisa de um pajé ou um presidente ou alguém lá com um nome bonito, engravatado e falar, eu sou o líder de vocês. Você não precisa disso. Para viver, você não precisa ser mandado. Entenda isso. Não precisa que alguém lhe dê ordens arbitrárias. Você só precisa respeitar o direito de propriedade, ou seja, não viole a propriedade privada alheia e ponto final. Acabou. Tudo se resolve, todos vão viver em paz e acabou. Para ser mais claro, de novo, repetindo, você quer protestar? Vai protestar. Mas eu já vou fazer uma previsão aqui e anota esse vídeo, se quiser baixa, tá? Para depois do dia 15 de março, até daqui a um ano, até em 2018 ou quantos anos você quiser. Você pode fazer quantos protestos for. Não vai mudar absolutamente nada. Você vai continuar sendo um escravo enquanto o Estado estiver mandando e desmandando na sua vida.